Eu sou filho de uma mãe e de um pai que nasceram e morreram analfabertos. Minha mãe morreu sem saber fazer um óculos. E eu digo o seguinte, só tem um legado que ela me deixou. Foi o direito de andar de cabeça erguida. Não deixar ninguém colocar uma cegaia no meu pescoço. E isso eu não abro mão. Falo se juntar todos eles e colocar um dentro do outro. Não dá uma pessoa honesta como eu.